O negócio do cara que tá, do presídio lá, que desceu pro presídio, ele desceu pro presídio, ali ele vai ser ferrado, viu? Porque ele já desceu não, vai ser. É, e que nem outra coisa, vai descer, ele desceu pro presídio e, tipo assim, tem o negócio da máquina também, da máquina de lavar, entendeu? A máquina não foi pro presídio, tem a máquina de lavar. Aí quando ele desceu pro presídio, aí ele pegou a bicicleta. Que bicicleta? A bicicleta de lá. Ele pegou a bicicleta e levou pra aqui. Depois disso que ele trouxe pra aqui, ele pegou um bolo. O que é esse aí, o Cucu? O cinho, o cara do bichinho, ele pegou um bolo. Não, o bolo de Genpim. Ele pegou o bolo de Genpim, quando ele pegou o bolo de Genpim, ele desceu ali, tipo assim, como se fosse pra Triana. Na Triana dele ele ficou sentado, aí pegou uma carajé. Aí desceu a carajé, ele passou e foi comprar, foi no posto, aí tomou a vacina. Dizendo, ah, aqui não sei o que, não sei o que. Foi depois, dizendo que tava com medo, não sei o que. Aí foi uma polêmica da posta, cara. Sim. Você vê, né, desse negócio aqui, dele aí, desse cara aí. No caso, ele desceu lá, né, né, que aí tava com o presidente, ele. Eu soube que ele tava com o presidente. Aí ele fala do presidente da república, aí eu falo do auxílio emergencial. Pô, aí do auxílio emergencial aí, aí eu botei o currículo, vou, tá vendo, vou trabalhar lá no Bom Preço. Ele falou? Pô, aí, não sei, né, tipo assim, como eu vou trabalhar no Bom Preço, eu saí. Talvez, do Bom Preço, eu posso ficar lá de boa, trabalhar lá na, de gerente e na CVI. É, não é complicado não, Ramon, essas coisas não, velho? O que você achou que é isso, Ramon? Complicado? Sim. Complicado não? É. Desse doente, ele, dizendo que tava com dor de cabeça, não é que, não é que as polícias chegou ali, não é que tava com dor de cabeça, aí saiu correndo, dizendo que tava, porque da pandemia, repare, velho. É, é isso mesmo, é complicado, não sei, eu não sei o que esses caras, que é, tipo assim, que é da vida não, né, não é, irmão? Se contar que ele tava doido, ele vai preso, né? Mas ele sabia que ele comprou pastão aqui, ó, ele comprou pastão aqui, comprou coxinha também. Na minha mão mesmo, não. Pô, aí, ele disse que comprou, aí quando ele comprou pastão aqui, quando veio, tava sentado ali, na peça do hortifruti ali, comprando, comprando tomate, cebola, essas coisas. Tá falando que também tá falando que é coisa de coisa.